Ok, está por aqui. Não. Está num sítio óbvio. Está num sítio óbvio? Se me deses um beijinho, eu digo de onde está. Vamos ver. Ah, sério? Oh, mãe, vou ser que queres a tua roupa. Se não queres... Mas eu não vais. Vou tomar banho. Está bem, está bem. Achei-te creme. Sim, pus. Onde é que estás? Vou deixar aqui. Ah, é a violência agora, meu Deus. É a chantagem beijal. É emocional. É a chantagem de beijo. O que é um esparguete? Não sei, mas posso ver aqui comigo se ainda posso trocar a minha companhia de jacuzzi. Ai, é assim tão trocável para ti. É o que vale a minha roupa. É o que vale a tua roupa. Tu é que sabes? A tua companhia não vale muito. Tu é que sabes. Olha, tenho borbulhas nas costas, diz-me. Não. Ok. Tens aqui pequenina. Uma, duas, mas acho que não é nada especial. São só duas pequeninhas. Ah, o que é? O que é? O microfone. Ah, sorry. Não vou dizer onde está. Eu só estou cansada. Então dá jeito de abraçar-te. Não, eu só estou cansada. Onde é que achas está a tua roupa? Algumas aqui. Então há alguns aqui. Este lado não. Sim. Não, tu olhaste para aqui. Uhum. Onde é que... Está num sítio mesmo que já esteve lá a roupa. Jura, no meio de um closet já teve cá a roupa? Sim, já teve cá a roupa. Onde é que achas que está? Onde é que achas que está? O que? O que? Oh, olá! Não tive nada a ver com isso. Nudinha. Onde é que estão os meus agradecimentos? Não. Fui. Fundo. Ia ser um mudado de sítio. Ah, está bem. Estás com quantos anos essa escova tem? Vamos covar os pelos. Viste flerte na casa. Viste flerte na casa do filho e metes-nos no chão.